Olá, meus amigos! Dando continuidade aí ao vídeo com a professora Lutegarde. Mas antes disso, gente, queria só avisar vocês que nós vamos ter aqui, possivelmente, uma live super especial com nada mais, nada menos que João de Souza Lima, que todos vocês já conhecem, um dos maiores pesquisadores da história do cangaço, e João Souto, filho de Morena e Durvinha. Ou seja, vamos ter aqui os dois contando histórias fantásticas do novo livro do nosso amigo João Souto e o João de Souza Lima, onde nós vamos bater um papo muito grande sobre esse cangaceiro que foi muito temido na época do cangaço, e sobre Durvinha, que era um amor de pessoa. Então aguardem que eu vou marcar o dia dessa live, com certeza vai ser muito show. Também pedi desculpa a vocês pela voz, mas eu estou aí com uma forte gripe, enfim, está atrapalhando um pouquinho. Mas vamos lá. Gente, nesse vídeo, vocês vão saber como é que Lampião recebeu o resgate das mulheres que estavam presas. É até interessante porque vocês vão ver quem é que saiu para buscar esse resgate. É uma coisa bem diferente que a professora Lutegarde vai contar aqui para a gente. Vocês sabem também, pessoal, que quem desobedecia Lampião geralmente era punido severamente. E dessa vez aconteceu com o cangaceiro. O cangaceiro desobedeceu as ordens que Lampião tinha dado. Então vocês vão ver o que aconteceu com esse cangaceiro. E como foi a saída dele lá da fazenda? Em paz? A fazenda em paz, por um motivo muito simples. Porque a terceira visita que chegou debaixo de fuzil foi um tio de 14 anos e outro de 10 anos. Por último, chegaram essas duas crianças para defender as mulheres da família. Aí o Lampião chegou perto dele e disse assim, sua família está toda aqui protegida. Eu quero os meus 10 contos de réis. Vão juntar com seus amigos e traga. Aí a minha bisavó, que era uma mulher muito experiente, falou, capitão, duas crianças dessas com 10 contos de réis, 100 homens armados. O senhor não vai receber esse dinheiro? Eles vão ser mortos. Aí foi quando ele chamou o Sabino. Olha, esses dois meninos vão juntar dinheiro. Os 10 contos, o meu. Ele tem que vir me entregar aqui. E até que eles juntassem 10 contos, duas crianças procurando aqueles amigos todos, a Lampião teve que ir embora. Aí a minha tia gorda não pôde entrar, não pôde subir nos cavalos. Subiu a mamãe e subiu a mulher do tio dela. A Lampião juntou todo. Antes disso, os bandidos entraram na propriedade do tio Belo, que era essa coisa imensa de uma loja. e tinha um de lá fumando cachimbo e caiu uma brasa e explodiu um barril de pólvora que tinha dentro da loja. E aí teve um incêndio da loja e ele foi jogado lá para cima, perdeu a perna. E o Lampião, quando viu explosão, bandido, não disse que não era para ninguém fazer mais nada. Deixa esse filho da peste aí para os volantes acabarem com ele. Proibiu dele ser tratado. Para nunca mais, exemplo, para ninguém me desobedecer. Aí esse cara morreu torturado. Ela fala também aqui, pessoal, quando a volante chegou ao povoado, vocês vão ver que infelizmente a volante que era para ter uma função, muitas vezes fazia coisas completamente diferentes. Então, para o povoado em si, a chegada da volante foi quase, talvez, tão ruim como a entrada dos cangaceiros. Mais uma vez, a gente torna a repetir. Quem mais sofria em todo esse conflito era o sertanejo comum. Era aquele que ficava ali entre os cangaceiros e entre as volantes e geralmente sobrava para eles. Então, vocês vão ver que isso aí era uma coisa terrível para quem vivia no sertão naquela época. Quando o Lampião saiu, não deu três horas, a volante chegou. Fizeram a festa, comeram o que sobrou do povoado e não iam atrás do Lampião, do jeito nenhum. Aí o Lampião, na hora de sair, juntou todo o povo e disse, Olha aqui, todo mundo está vendo que eu estou levando essas duas mulheres por 10 conto e resto. Todo mundo viu a proteção que eu dei, a honra dessa mulher. Enquanto eu vivia, quem disser uma mancha contra essa mulher, eu venho matar até menino de peito. Quem garantiu fui eu, o capitão viu o Lampião. Aí ele foi para um povoado perto e lá os mestres levaram o dinheiro para ele. Agora, a professora vai dizer aqui para a gente como é que ela soube de toda essa história, como é que ela pode comprovar tudo isso que ela está dizendo. Vocês vão ver o que é uma pesquisadora. Como é que uma pesquisadora nata faz para sair abarrando as pontas, como a gente diz. Coisa interessantíssima também. Na época que fizeram o filme O Cangaceiro, vocês vão ver a reação da mãe dela quando soube que o filho estava ali falando da maneira que ele estava sobre o filme O Cangaceiro. Isso provoquei os traumas. Os traumas que isso acarretou em várias pessoas, sertão afora, que de uma maneira direta participaram, mesmo que involuntariamente, de coisas relacionadas à violência, à mortes e até a estupros. Vocês vão ver a reação da mãe da professora quando viu o filho comemorando o filme O Cangaceiro, digamos assim. E para eu saber isso, foi um acaso. Porque eu remexendo nas coisas, vi o retrato dos Cangaceiros e fui perguntar à minha mãe. Aí ela falou, não contou nada, falou que aquilo era o exemplo que quando o ser humano abandona Deus, aqui é que fica sujeito. Aí quando passou o filme O Cangaceiro, o meu irmão mais velho, que é ator, tem 82 anos, trabalhou com Glauber Rocha, com Nelson Pérez, até ele fez aqui o Guerreiro Alumiúdo. Com Rosenberg. Com Rosenberg, ele fez o Guerreiro, aquele cara ali. Já era ator em Maceió, foi assistir O Cangaceiro e ficou representando o filme da Enchaza. Aí a minha mãe se levantou da máquina. É um absurdo! Como é que se transforma isso em diversão em cinema? Para os outros eles, isso é um crime, isso é um absurdo. Aí fez o discurso, aí pegou o retrato e contou toda essa história para a gente. Pois essa, gente, era uma história que na ótica da mãe dela e de muitas outras pessoas, era uma história de tanta dor que devia ser esquecida. O tempo passa e ela morreu em 72, quando eu fui fazer a pesquisa do cangaço. Eu não podia contar isso. Como é que eu ia provar? Mas estavam vivos. A maior amiga dela, que era professora de lá, e o maior inimigo do Lucena, que era o irmão dela, que era um grande músico, era um jornalista autônomo, chamado Miguel Bulhões. E aí eu pedi para falar com ela e com ele. Aí, quando eu cheguei lá, aí os dois, eu perguntando. Eu soube que o Lampião esteve aqui, no Capim. E eles dois calados me olhando. E agora eu quero escrever isso. E é verdade que vocês assistiram quando o Lampião leva as duas mulheres para o Poço da Cacimba? E aí a dona Alta olhou para mim e disse... Como? Eu disse, porque eu quero saber o que aconteceu. A senhora estava presente? O senhor Miguel, o senhor estava presente? Os dois eram irmãos. O senhor estava presente? Aí ela olhou para mim e disse assim... Se não era, se você não sabe, é porque não era para ser sabido. Aí eu olhei para ela e disse... Seu Miguel, o senhor Miguel, mamãe contou, o tia Ernesto contou e a tia Estael contou. E eu ouvi o vaqueiro, a mulher do vaqueiro deles, que foi estuprada pelo Lampião, enquanto ele protegia a honra das mulheres. As empregadas da Fazenda Freitas foram estupradas. Eu recebi de seu Léo, eu recebi disso. Agora, eu tenho que ter testemunho a professora do lugar e o músico jornalista do lugar. Vocês podem me contar? Aí eles contaram. Exatamente. Tudo bateu direitinho, né? Tudo encaixou. Tudo encaixou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o próximo vídeo, gente, também é bombástico. Podem ter certeza disso. A professora vai falar sobre a morte do pai de Lampião. É, professora, a história de Lampião é muito controversa. Então, a gente se propôs a sempre ouvir os dois lados da história. Quem é pró um, quem é pró outro, enfim, né? Sempre vai haver polêmica. Isso é fato. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente o que a senhora acha que foi a morte do pai de Lampião. Eu não acho. Eu pesquisei, eu estudei, eu vi o laudo médico. Vocês vão ver o que ela vai dizer e como ela vai dizer. Cabe a gente, a vocês que vão assistir, analisar e tirar suas conclusões. Mas, como sempre, a professora é muito dura, é muito direta no que ela diz. Ela fala as coisas com bastante convicção. Se nós entendemos e aceitamos as coisas que a professora fala, a gente acha que realmente é do jeito que ela diz ou não, aí é outra história. Aquela questão. Cabe simplesmente a gente analisar e tirar as nossas conclusões. Ou compactuando com a professora ou não. Todos nós somos livres pra decidir aí o que a gente acha mais plausível ou não nessa história. Tá bom? Então aguardo vocês aí no próximo vídeo. E tamo junto. Abração. Valeu.